Eu tô filmando O voo tá muito feio, cara Eu tô filmando O voo tá muito feio, cara Olha só, a gente tá filmando, olha só Tá filmando Aí, não, não, não filma mais o voo, não Por favor O Jôzinho Não, tu não vai me chamar ninguém Eu vou cortar tudo pra tua avó Que tu tá fazendo isso comigo Olha só, a sua oirinha Não, não, fica feio Cabelinho 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 tá pitocinho agora, né Já não tinha, né A avó mandou a Sandra cortar tudo